De 11 a 16 de março, Agda acolheu o Seminário Tecnologias Criativas, uma iniciativa da Dorfeu Associação Cultural dirigida a todas as idades. Dividida em dois momentos, durante a semana as visitas pedagógicas das escolas e do Jardim de Infância de Agda, tiveram uma grande adesão por parte do público escolar, com a passagem de mais de 220 crianças pelo espaço Dorfeu para conhecer, experimentar e interagir com as instalações tecnológicas montadas por toda a casa. O sábado, 16 de março, foi o dia forte do seminário, com a exposição de portas abertas a todo o público e com duas atividades complementares. O ateliê de construção de instrumentos, completamente lotado e que reuniu pais e filhos, e o debate do seminário como reflexão sobre a complementariedade entre as novas tecnologias e a criação artística. Os convidados especiais foram João Martins, artista e sonoplasta de diversos projetos, como Visões Úteis do Porto, que demonstrou, através de exemplos do seu próprio trabalho, a necessidade de romper as fronteiras entre os artistas e os cientistas. Jorge Pinto, engenheiro e empresário, que apresentou os últimos avanços do seu projeto mais ousado, a impressora 3D. André Gomes, engenheiro eletrotécnico, que comprovou em como o Teramuz, objeto musical que reaja à proximidade, pode ser um instrumento cheio de estímulos. Ricardo Lameiro, músico com pesquisas constantes sobre o software livre Pure Data, que permite, por exemplo, uma criação musical seguindo uma ou várias abordagens distintas. E Rui Isidro, dinamizador de diversos workshops sobre o interface de hardware, o Arduino, e que apresentou o novo projeto Agda Living Lab, atualmente a funcionar no Fórum da Juventude, com o apoio oficial da Câmara Municipal de Agda. O entusiasmo e os testemunhos das crianças, dos professores e dos pais, são a semente de que esta é uma iniciativa e temática a repetir. Um até breve.